Qualquer passageiro concorda. R$ 4,00 de passagem de ônibus. Está caro, né? Deveria ter mais ônibus para suprir o valor. É muito alto o valor, né? Porque a qualidade é péssima. É, e Goiânia é a quarta capital do país com a passagem de ônibus mais cara. Perdendo somente para Curitiba, Florianópolis e Belo Horizonte. E segundo o Ministério Público, essa realidade poderia ser diferente. Caso o governo cumprisse com a obrigação de repassar o valor gasto em passagens pelo grupo da gratuidade. No caso, idosos, crianças até 12 anos e deficientes físicos. Se fosse assim, a passagem poderia cair para R$ 3,40. Se repassasse, seria maravilhoso. Ia diminuir um pouquinho. Com certeza, né? Nossa! Só de a gente tirar, né? Diminuir, aliás, do bolso da gente. Minha paz, já é uma maravilha. A lei da gratuidade é de 1994, quando idosos, crianças até 12 anos e deficientes físicos ganharam o direito de andar de ônibus de graça. Em 2014, teve até um decreto em que o governo se comprometeu a pagar as passagens usadas por esse grupo. Só que até hoje, em 24 anos, nenhum repasse foi feito. Em bancas gratuidades, é exatamente os usuários pagantes. São os usuários pagantes, né? Eles é que, além de pagar para si mesmo, paga para o semelhante. Isso é uma quebra do princípio da isonomia, da igualdade. Por quê? Porque se são todos hipossuficientes, por que um pobre tem que pagar para o outro pobre? E quem leva os votos é o poder público. Por causa disso, uma ação civil foi proposta pelo Ministério Público nesta terça-feira e quer obrigar o governo do Estado a cumprir com o pagamento das passagens de ônibus usadas por idosos, deficientes e crianças. Segundo o Ministério Público, o prejuízo mensal para o transporte coletivo é grande. Em 2016, foi de mais de R$ 9 milhões. Em 2017, R$ 8.805.000. E em 2018, R$ 6.383.000. A previsão é que só este ano o impacto financeiro da gratuidade tenha sido de 15%. Por isso, dos R$ 4 pagos atualmente, R$ 0,60 seriam para cobrir o rombo. A dívida do governo, pelos 24 anos de gratuidade, chega a quase R$ 2 bilhões. O prejuízo para o usuário não é só financeiro, ele é moral, ele é de saúde, ele é mental, porque as pessoas começam a ter um serviço extremamente ruim, caro, sem nenhum estímulo para poder usá-lo. Se o Estado cumprir a sua obrigação, não terá motivos para se aumentar a tarifa no próximo ano. A gente paga os impostos da gente direitinho, está todo mundo arcando com seus impostos e o governo não retorna esse valor para a gente em benefício, que é o dever dele estar arcando com esses impostos. E aí acaba que quem paga a conta? É a gente.